Salve, salve galera, beijo aqui na hora, beleza? O dia mais feliz da minha vida Finalmente o golzão ficou pronto depois de quase 3 meses Como vocês podem ver ele não tá aqui Tá eu e o Pia, nós vamos lá agora buscar ali na oficina Já fui lá, já paguei, ficou 430 reais o conceito Era bomba de combustível, já mandei trocar tudo novo Porque pra mim dinheiro não é problema, é solução O maluco é brabo Mentira, eu tô liso já, paguei, fiquei liso É o seguinte rapaziada, agora o golzão ficou pronto Vocês vão ver lá que eu vou mostrar pra vocês Meu parceiro Lucas, ali da Alta Elétrica Ele fez pra nós o serviço lá O golzão ficou só o pelo do cabelo Tô indo a pé porque é aqui pertinho, é 3 ruas 3 meses parado Demorei porque eu tive que fazer uma grana, né? Porque sem dinheiro ninguém faz nada É verdade Tô feliz demais, hein? A delegada então tá muito feliz, viu Júlio? Tá feliz? Tô Vai andar de carro? É? É É, é isso aí, ó o tamanho do Pia Cadê o relógio novo? Cadê? Deixa eu ver Olha, rapaz, quem te deu? É Super Papai? É nóis, bora, bora Olha a situação do golzão, como é que tá? Cê tá doido, o Pia grafitou ele todinho na poeira aí, ó Mas ficou pronto, cê é doido, ali o brabo ali, ó Ali é o cara, quiser fazer um serviço bom Só falar com ele, que ele vai te cobrar mais caro Porque eu tô devendo ele Agora vai pegar o golzão, levar aqui Dar uma abastecida, dar uma lavada A situação do bichão Tem que comprar as carlota novas Porque essa daqui foi pra casa do caralho Ficou só de trás Vou comprar um jogo novo, diferenciado Ponhar um gásinho e colocar muita coisa não 50 real tá bom Pobre Aí, ó, só tirar o grosso aí E deixar Limpo, limpo, limpo O golzão tá merecendo um tratamento VIP Cê tá doido? Dá umas mexidas nele ainda, rapaziada Então comenta aí Se vocês quiserem ver os conteúdos do golzão de novo Porque de agora pra frente é só daqui pra trás Não, Deus do livro De agora pra frente é só marcha, bora Inscreva e deixa o like Chama Segue lá no Instagram também Bismarck99 Vamos Prontinho, prontinho, rapaziada Comprei um cheirinho ali Abasteci 50, lavei Agora vou ter que calibrar os pneus E o piá tá aqui Daquele jeitão, né? Tá feliz? Sim É saudade do carro? Agora é só marcha, pai Se inscreva, deixa o like Comenta aí que vocês verem que querem ver Conteúdo do golzão Que eu vou voltar a mexer no golzão Daquele jeito Bora com tudo, pai Chama Daquele jeitão Não sei nem se eu sei dirigir ainda Daí, ó Bora, pai Bora, bora Tanto tempo você dirigiu o golzão Que eu acho que eu desaprendi Olha só quem tá na garagem de novo Daquele jeitão Goleta 99 Chama, filho Agora vou fazer o quê? Vou dar mais uma geralzinha nele Vou pegar o detergente, os trens Vou dar uma geral nele por dentro Vocês podem ver Tá filé Comprei o cheirinho ali E é cheiroso, tá, menino? Vou dar uma geral Passar o detergente no painel Limpar tudinho Deixar ele só o pelo do cabelo Deixar ele 0, 0, 0 Que daqui a pouco nós vamos dar um rolê Vai lá na casa da vó Cida Daqui da casa até lá Dá uns 15km Que é do outro lado da cidade É longe pra caramba E ela tá morrendo de saudade de nós Porque ela Tem três meses que ela tá parada Ela vem aqui esses dias E tá agoniada pra nós ir lá Então Agora vai voltar com tudo Os rolêzão Os videozão e o golzão E eu já vou fazer um carro vlog Indo daqui pra lá Daquele jeitão Então se inscreva Deixa o like Pra você ver o próximo vídeo Que vai tá top Fechou? Tamo junto É nóis Valeu, valeu Fui! E aí Tchau, tchau